Olha só, mostra para os coleguinhas as capas que tem aqui. Olha, eu disse leia, né? Olha! Eu quero tudo agora. Olha, Ximã, é muito estreia. Você tem que estudar muito, né? Não, eu quero tudo isso daqui só para casa. Olha, Dudu, será que você ia gostar disso aqui? Dudu é o coleguinha da Mittery, né, Mittery? Ele participou junto também da gravação do videoclipe da música da Mittery Alves, hein? E alguém falou em unicônia? O que você disse, unicônia? Olá, coleguinhas! Vem fazer parte da turminha da Mittery Alves. Se inscreve no canal e deixa seu like. Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mittery Alves. E eu sou o Lucas, o papai. Estamos com a volta às aulas. E chegou a hora de fazer... Comprar do material escolar. Ah, então a gente está com uma lista enorme aqui, preguinhas. E a gente vai fazer a compra do material. E acompanha com a gente essa compra aqui. Que vai ser muito divertida, certo, Mittery? E aí, já vamos começar pelo café. Ah, ela já pegou uma cestinha aqui. Pessoal, entrou na loja, já pegou a cestinha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, hein? Se inscreve aí no canal e deixa o seu... Deixa o seu like e também não se esquece de ativar o sininho de notificação. É verdade, coleguinha. Então, vem com a gente. Bora lá! Bora lá! Aqui, ó. Olha, o meu computador tem acento. Pode ser, filha. É essa cor? Ó, depois eu vou colar a noite. Encontramos um cor de rosa Fechou o rosa? Fechou Então tá Faz a música e não deixa apertar Tá bom Gente, olha o tamanho dessa lista Como criança usa coisa na escola Esse pode pôr também Quantas cestas será que vão dar De material Será que tem mais cesta na loja? Tem? Ah, tem mais cestinhas Eu acho que pelo menos 15 cestas 15 cestas? Sim E olha só Tem umas coisas muito legais aqui, hein, Nitaly Olha quanto caderno Olha, esse aqui combina com a sua mochila, hein? É verdade Não é? Olha, Nitaly, que legal O que você achou desse caderno? Gostou desse caderno? Gostei Ou desse das princesas? Gostei com a dor Eu gostei do fogo Você gostou do fogo? Gostou do fogo? Gostou do fogo? Gostou do fogo? Olha, minho, a borracha E? Para você escolher O que ajuda? 1, 2, 3 e... eu acho que é essa aqui filha, olha a cor de rosinha, você não gostou dessa filha rosa? essa borracha vai? tem uma borracha, uma bolacha, deixa ver, é uma bolacha essa daqui? é uma borracha, quase que eu comi essa borracha é um só o caderno de desenho ela pode escolher no caderno de desenho filha, esses de cima? isso olha aqui mãe eu quero esse, pode ser? mostra ai gente, esses dois aqui ó, de unicórnio então fechou, põe lá mãe também tem folha rosa coloca ai coloca ai coloca ai coloca ai coloca ai esse é giz de cera e esse aqui nossa, quantos giz de cera? esse daqui esse daqui tá, ai o lápis a gente pega o da Fábio então olha a mãe é mãe oi eu queria de várias cores o que filha? não é você não, calma ai não é seu isso daí filha, não é pra você lápis de cor grande olha lá lápis de cor olha lápis de cor esse é muito colorido, dá pra fazer muito desenho você não quer esse? qual que você quer? quer escolher outro? esse ela gostou desse preto é esse daqui tem as cores que é mais preto a parte de da grapita é a mesma é a mesma mas ele tá mais caro do que o da Fábio não tá? é bem certo então e o da Fábio é melhor filha é melhor filha só porque é preto Mi? eu vou ser daquele lápis qual? esse aqui? então, mas só porque é preto? não por que então? porque eu nunca tive um desse e eu gostei esse aqui dá pra fazer pintura a dedo, hein Mitoli? uma lixa? o que que você vai lixar na escola? nada nada? ah, você vai lixar um pedaço é pra fazer atividade? é o que que faz atividade com a lixa? conta o papai, eu não sei eu não sei não sabe, mas você já usou lixo no outro ano, lembra? o que que você fez com a lixa? você se lembra? não não lembra? olha só que legal essas letras aqui do abecedário é perigoso é perigoso? é é e qual que você gostou? essa é de tom pastel ó tem várias cores e tem essas mais coloridas aqui qual que você gostou mais? é é é gostei dessa tesoura amarela? não ai, não é amarela que cor que é aquela? é é é rosa é um rosa neon? é é bonita essa tesoura, hein? ó coleguinhas lembrando que a tesoura é sem ponta, hein? é assim nossa, olha que diferente deixa eu ver, Mitoli mostra isso aqui para os coleguinhas eu achei esse é um palito de sorvete colorido essa daqui eu não conhecia, hein? ah, vai dar para fazer muita atividade legal com esse palito, hein Mitoli? sim 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 muito bem essa cola acabou aqui, tá? ok, tá? essa você gosta, não imagina? essa você gosta, hein? essa você gosta, hein? olha só quanto glitter tem nessa cola, ó deixa eu ver e mostra para os coleguinhas aqui essa cola com glitter você consegue abrir aí? tira uma só para a gente ver, uma só escolhe uma cor aí para você tirar olha que bonita essa vermelha gostaria dessa, hein? olha isso daqui eu já sei, hein? prendedor é um prendedor de roupas um pregador de roupas isso aqui é para quando você for lavar seu uniforme na escola você prende as roupas no varal não não? não lavo o uniforme na escola ah, você não lava na escola é a mista gostou? e lã vocês podem escolher vamos escolher a ovelha? quer dizer, vamos escolher a lã, Mitoli? aqui, desse lado, vem para cá ajuda a lã a escolher lã Mitoli, será que tem lã aqui, Mitoli? vai lá filha vai lá filha vai lá vai lá gostou dessa cor? rosa rosa essa cor? o que aconteceu em mim? a tiara está doendo atrás da minha orelha deixa eu achar um lugar para guardar a tiara vou deixar aqui olha não passa cinto passador de cinto vamos ver uns cadernos legais aqui, Mi? olha só mostra para os coleguinhas as capas que tem aqui olha gente eu já vi uma sereia de verdade ou melhor eu já vi uma mini sereia mais bonita que essa mais bonita que essa mais bonita que essa qual mais sereia? eu quero tudo agora ah, então você você tem que estudar muito, né? não eu quero tudo isso daqui só para casa ah Mi, aquele de unicórnio que você pegou tem esse azul também, ó aquele lá mais bonito, né? o que? alguém falou de unicórnio? alguém disse unicórnio? foi forte, né Pai? foi? demais Pinta, olha que bonitinho ah e para os amiguinhos para os coleguinhas também para os meninos olha só que legal cada capa diferente que limita que tem aqui olha que diferente da liga da justiça a gente pode levar um beijinho para casa? não sei olha olha esse aqui é a cara de quem? de quem? de quem? do Dudu o Dudu que ia gostar desse daqui, hein? ai eu quero eu quero esse daqui de pandinha ai qual lápis que você está escolhendo, hein? lápis ele é muito colorido? sim sim é? escolhe e mostra para os coleguinhas qual foi o lápis que você escolheu esse é de pandinha também, olha os dois? mostra para os coleguinhas esse também é, olha vira aqui para a gente ver não eu gostei ai que bonitinho que fofinho pandinha segura é dois na verdade esses dois mesmo? aham mamãe ó Dudu será que você ia gostar disso daqui? Dudu é um coleguinha da Mittery, não é Mittery? sim ele participou junto também da gravação do videoclipe da música da Mittery Alves, hein? obrigada obrigada, muito obrigada obrigada, Letícia obrigada, igualmente e agora estamos aqui com a lista de material comprada depois eu vou mostrar para vocês certinho todos os materiais detalhados a gente vai colocar a etiqueta ainda, né Mittery? não sei os materiais você me ajuda depois, hein? não precisava tentar tanto assim coleguinhas, até o próximo vídeo pessoal tchau tchau